Fala meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Professor Tiago Araújo aqui na área. E aí, tudo certinho? Gente, vamos falar agora sobre algumas temáticas. Estou um pouco diferente hoje, mas é um vídeo bem informal, é um vídeo para tirarmos algumas dúvidas relacionadas à parte específica do território baiense, porque não é baienense, o IBGE fez essa revitalização, fez essa atualização no próprio site deles, portanto, o termo é baiense. Mas não vai cair na prova porque qualquer atualização pós-edital, a banca não pode colocar na prova. Se cair, baienense, entramos com recurso, porque foi depois da prova. Se for baienense, entramos com recurso, porque esse não é o termo correto. Então, a banca não vai correr esse risco de quatro questões de história e geografia, a banca colocar uma questão que venha a ser cabível de recurso. Então, isso daí já é tirado de questão. Outra coisa interessante, que os meus alunos sempre entram em contato comigo, é sobre uma série de informações equivocadas que são dadas relacionadas ao município de Bahia. Se você recebeu esse tipo de informação, coloca aqui no comentário aqui embaixo. O que acontece é o seguinte, é que muitos alunos chegam para mim e dizem assim, professor, olha, eu estava estudando determinado cursinho, eu estava estudando determinado, sei lá, determinado curso online aí, em que se falava que o território de Bahia é um território que ele é bem distribuído e ele é muito povoado. Preste atenção no que eu vou falar para você. Quando nós falamos de um território que é bem distribuído, nós estamos falando de uma população que é toda distribuída. Se uma população, ela é toda distribuída, o que acontece? Nós temos uma população que ela é, podemos dizer, que apresenta uma área povoada. Uma área povoada é aquela cuja população está distribuída de forma regular, ou seja, todo o seu território está bem distribuído. Quando nós falamos que uma população está mal distribuída, é porque a sua população é irregular. Bahia é um município populoso, Bahia é populoso, é a quinta maior população da Paraíba, mas é um município pouco povoado. Por quê? Porque parte da sua população encontra-se na zona centro-meridional, ou seja, na zona centro-sul. Isso eu vou mostrar para você. Vem comigo aqui na tela, eu quero mostrar, eu não quero ficar só nas minhas palavras não, tá? Eu quero mostrar para você. Nesse nosso mapazinho aqui, nós vamos ter a localização geográfica exata do território de Bahia. Nós vamos ter Bahia, que vai estar bem localizado aqui, na porção centro entre os municípios de Santa Rita e o município de João Pessoa. Bahia faz limite municipal com esses municípios aí. Só que eu quero mostrar para você o seguinte, é exatamente esse mapazinho aqui, não são nem essas características, é essa daqui. É uma área total de 27,705 km². E aí o que acontece? Se você observar aqui, deixa eu ver se eu tenho outro mapa, não, só tenho esse. Se você observar aqui, essa areazinha de Bahia é a área de forte acúmulo e densidade populacional. É a área em que nós temos uma população que é uma população irregular. E agora eu quero provar para você isso. O fato da população de Bahia estar totalmente concentrada nessa porção, que é uma porção centro-sul, torna o município de Bahia uma população irregular. Ou seja, a sua distribuição, está aqui, distribuição, ocorre de maneira irregular. Então, nós temos dois fatores aqui. Nós temos o termo populoso e o termo povoado. Bahia é uma cidade populosa, por quê? Porque apresenta a quinta maior população da Paraíba. Só que Bahia é um território, é um município que é pouco povoado. Por que é pouco povoado? Porque a sua população está distribuída de forma irregular. E isso acontece no que nós chamamos de densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. E Bahia está situada na segunda posição relacionado ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Em primeiro lugar, nós vamos ter João Pessoa. Em segundo lugar, nós vamos ter o município de Bahia. Em terceiro lugar, o município de Cabedelo. Mas, professor, eu não entendi ainda. Bahia é uma cidade pouco povoada. Por quê? Porque ela apresenta uma população irregular concentrada na proporção centro-sul do seu território. É um município populoso? É, porque apresenta a quinta maior população da Paraíba. E aí, alguns vão dizer assim, ah, mas Bahia não é um município populoso porque apresenta menos de cem mil habitantes. Nós estamos fazendo um comparativo estadual. Não é um comparativo mundial. Meu filho, o que é o território de Bahia perante uma China e uma Índia da vida? Pelo amor de Deus, né? Então, o comparativo que é feito relacionado ao município de Bahia está voltado diretamente para o Estado. Você tem 223 municípios na Paraíba. Bahia está situada na quinta posição. Não é uma cidade populosa? Pelo amor de Deus, né? Então, se cair na prova, não vá na onda de alguns por aí não, viu? Coloque que Bahia é, sim, uma cidade populosa e pouco povoada. Por que pouco povoada? Porque a sua população se encontra na porção centro-sul do seu território. Mas por que, professor? Que o território é pouco povoado? Por causa dos aspectos físicos naturais. Vem comigo aqui na tela, eu quero mostrar para você. Se você observar aqui no território de Bahia, você vai ver... Deixa eu colocar aqui no... Apertei aqui sem querer. Ó, se você observar aqui, você vai ver que esta área aqui, ó, é a área de uma reserva ambiental. E essa reserva ambiental é a reserva ambiental do Rio Paraíba. Do Rio Paraíba. Pessoal, o Rio Paraíba, ele é o que nós chamamos do Baixo Paraíba. O Rio Paraíba é a maior bacia hidrográfica do território paraibano. genuinamente paraibano. Aí vão dizer, ah, o Rio Piranjo, não quero entrar nesse mérito, não. Mas entenda, o Rio Paraíba, ele apresenta três áreas de formação. É o Alto do Paraíba, é o Alto Rio Paraíba, que ele vai iniciar lá na Borborema, lá em Monteiro e por aí vai. O Médio Paraíba, que passa pelas áreas da Baixada Subletorânea, chegando ali no Agreste. E o Baixo Paraíba. E o território de Baíba está situado nas margens do Baixo Paraíba. É tanto que nós vamos ter o Rio Parueiro, o Rio de Marés, nós vamos ter o Rio Sanhauá. São vários rios que são braços, braços e vertentes que nós chamamos aí de tributários do Rio Paraíba. E aí o Rio Paraíba, ele vai estar completamente voltado ao território de Baíba. É tanto que Baíba está situado numa área de mangue. 60% do território baiense é formado por terra de manguezais. Então essa área é uma área muito imprópria para o desenvolvimento de atividades infraestruturais urbanizadas, fazendo com que Baíba não venha a ser um território 100% urbanizado, e sim parcialmente urbanizado. Por quê? Porque parte do seu território está inserido aqui diretamente na reserva ambiental do território. Deu para entender, pessoal? Então, muito cuidado com essa questão relacionada aos índices de nomenclaturas geográficas. É um município populoso? É. Quinta maior população da Paraíba. É um município pouco ou muito povoado? Pouco povoado. Por quê? Porque sua população encontra-se de forma irregular distribuída ao centro-sul do território. Uma densidade demográfica extremamente alta, apresentando a segunda colocação ou a segunda maior densidade demográfica, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, que é a área que é exatamente a população total dividida pela área. Aqui ao lado, nós vamos ter todos os municípios de Baí. Nós vamos ter todos os municípios aqui formados na porção centro-sul. E Baí, olha, Baí não é só isso não, viu? Baí tem mais pra cá, ó. Então, quando você ouvir dizendo que Baí é um território populoso e muito povoado, está errado. Ele é populoso? É. Mas ele é pouco povoado, tá bom? Vamos ver uma questãozinha relacionada a isso? Deixa eu só puxar o tio pra aqui pra baixo. Tá certo aí? Vamos lá. Olha só. Olha uma questão em potencial no estilo da Banca IDIB pra você entender. Olha só. Em relação à população do território baiense, sua população tem como característica baixa densidade populacional? Não. É a quinta maior população do território nacional e a segunda maior densidade demográfica do estado. Baixos índices de áreas habitacionais? Não. A sua área habitacional, ela é significativa. Alta concentração regular? Também não. Não é regular. Ela é irregular. Tá bom? Ela é irregular. População predominantemente urbana? Certíssimo. 99,07% da população de Baí é uma população predominantemente urbana. Mas, professor, o que é uma população urbana e o que é uma população rural? Uma população rural é aquela população que está nas áreas ao redor de um centro urbano, de uma área de cidade. Não é de centro urbano, de uma área de cidade. Não é porque aquela área ali é uma área tipicamente urbana cercada por urbanização de Santa Rita e João Pessoa que vai ser uma zona tipicamente ou predominantemente urbana. Não. Existem sim áreas rurais, mas elas são minúsculas. Elas são áreas extremamente pequenas, onde a população é predominantemente urbana, porque as áreas em que nós temos de predominância populacional são as áreas em que são extremamente infraestruturais, extremamente urbanizadas. Apenas essas áreas de zonas rurais estão ao norte do território, às margens do rio Paraíba. Eu espero ter ajudado você nessa nossa dúvida do que é populoso e povoado. Eu peço a você que você deixe aqui nos comentários a tua dúvida, qual é a polêmica que você quer que eu traga aqui nas nossas aulas para que você esteja estudando comigo. E outra coisa, eu vou deixar aqui também o link da nossa plataforma Geografia e História de Bahia. Caso você queira estudar, pegar mais dicas como essa daqui, questões. Eu tenho mais de 60 questões inéditas, todas feitas no estilo da Banque Dib só sobre Geografia de Bahia. Temos também questões relacionadas à parte de História. Então vem comigo, vai dar muito certo. Eu espero você. Até o nosso próximo encontro. Não esquece, tá? Deixa o teu joinha, deixa o teu gostei, se inscreve no canal que ajuda demais e compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp porque isso ajuda demais o nosso trabalho, tá bom? Forte abraço, até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!